Já pensou? Se a anta nordestina soubesse que eu tô aqui dando uma geral no quarto dela. Você pode olhar tudo, mas não mexe em nada, hein, mulher? Olha o que você me prometeu. Tá. Mas olha que mau gosto. Fato de flagelado na moldura. Cuidado com isso aqui. Eu não acredito. Ela tem altar no quarto. Não mole com a santa que dá azar. Deus castiga. Aqui o curral. Curral. Panta. Sabe a vontade que tá me dando? Abrir o armário e cortar os vestidos dela com a minha tesoura. Nazaré, você não vai por mim. Me dá uma vontade. Nazaré, é. Eu posso cortar os lençóis, as cortinas. Eu posso cortar, eu posso cortar o travesseiro dela. Para, Nazaré, para. Destruí. Para. Para, puxo. A gente pode se complicar, mulher. Para com essa história. Ótimo negócio que a Anta fez. Trocar o traste que você é pelo jornalista gostosão. Poxa, muito mais eu, você tá sabendo? Você sabe o que eu vou fazer que nem ela? Quando eu me cansar de você, vou te trocar pelo Dirceu de Castro. E se ele te quiser, né? E o homem que não me quer? Me diz. Olha a banheira dela. Olha. É aqui que a Anta se lava. Josivaldo, eu tive uma ideia. Antes da gente ir embora, a gente abre todas as torneiras da casa e deixa a água escorrendo pela escada, empapando tudo. Vamos fazer isso, Josivaldo? Vamos. Josivaldo, me ajuda aqui. Vem, me ajuda aqui. Olha. Olha o que eu faço na cama dela. Eu tenho uma ideia melhor pra gente fazer nessa cama aí. Aliás, a gente veio lá do bairro Peixoto até aqui pra isso. Pra se espojar nos lençóis dela. Não é? É. Vem. Vem, Josivaldo, vem. Eu quero... Eu quero ser possuída na cama da Anta nordestina. Agora. Vem. Vem, pedreiro. Vem, homem de Neandertal. Vem. Agora você vai ver o que é bom. Agora você vai ver, Nazaré. Quanto tempo que eu espero. Eu queria tanto dar uma chinelada na Maria do Carmo, mesmo que fosse na marra aqui nessa cama. Mas ela nunca me deixou. Agora eu vou realizar esse sonho. Vem, Maria do Carmo. Vem. Vem me pegar. Dirceu de Castro. Vem. Vem. Vem, Vem. Vem, Vem de Castro. Vem, Vem de Castro. Vem, Maria do Carmo. Calma, calma. Então, entra agora e dou flagrante. Não. Por favor, ainda não. É importante pra mim que ela confesse que matou meu pai na frente de vocês. É porque só assim ela vai pagar por esse crime. Eu sei que ela vai fazer isso. Deixa só eles descerem do quarto. Sabe o que eu fiquei lembrando? O que é? Quando você se mudou pra cá, eu fiquei várias noites sem dormir por tua causa, sabia? Por minha causa? Teve um dia aí que você estava voltando da praia, assim, de canga, e aí... Não, nada. Ah, não. Fala, fala, por favor. Fala. Não, não. Vai falar. Agora vai falar. Agora vai colocá-la. Tá bom, tá bom. Você estava voltando da praia. Daí? Só de canga. Aí você estava com a parte de cima do biquíni, assim, meio deslocadinha pro lado, sabe? Alberto. Assim, meio fora do lugar. Nossa, você... Aí você botou fogo na minha imaginação. Quer dizer que... Você já está de olho em mim desde os 12, né? Dois. Dois, dois. Hum, hum. Tchau, tchau.